Pessoal, vamos falar sobre a lei das estatais que, de forma surpreendente, pode ser que o Senado barre aquela mudança absurda que a Câmara aprovou. Vamos entender esse absurdo? Vocês lembram a emenda Aloysio Mercadante, que permitiu o Mercadante assumir o BNDES? A gente falou sobre isso em dois vídeos já e tinha sido aprovado pela Câmara, onde teoricamente é mais difícil. E agora parece que o Senado vai barrar, mas vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a notícia que tem é que o Pacheco recuou e tirou a lei das estatais, ou a emenda que, como eles estão colocando aqui, mutilava a lei das estatais. A gente fez um vídeo sobre isso ontem mesmo, é um absurdo completo, lógico, né? Permitia que o Aloysio Mercadante assumisse o BNDES, sendo que a lei das estatais, o objetivo era justamente separar empresas estatais de políticos. Esse é todo o objetivo da lei das estatais, é proibir que as estatais sejam usadas de forma política. E a primeira coisa que o Lula fez foi querer justamente acabar com a lei das estatais. Mas o mais assustador disso tudo, na minha opinião, foi isso ter passado pela Câmara com tanta facilidade. Eu não sei se o pessoal não percebeu o problema, mas foi um negócio muito rápido lá, né? Felizmente, deu uma repercussão grande, muita gente reclamou e agora o Pacheco já está voltando atrás e falando que vai deixar isso para 2023. Ou seja, o Aloysio Mercadante não vai poder assumir imediatamente ou o Lula vai ter que emitir um projeto de lei, um decreto-lei forçando essa entrada dele lá. Mas esse projeto de lei vai ter que ser votado pelo Congresso e pode ser derrubado, enfim. Fica mais difícil para o Lula colocar o Mercadante do BNDES. Não fica muito difícil, não, mas fica um pouco mais difícil para ele colocar. E preserva a lei das estatais, né? Como eu falei, porque, lembra, a lei das estatais foi criada justamente em função da roubalheira do PT nos primeiros governos do Lula, nos governos do Lula e nos governos da Dilma. A roubalheira absurda, a Petrobras vilipendiada completamente com corrupção. Os investidores estrangeiros exigiram uma contrapartida, que foi justamente a lei das estatais, para poder voltar a investir na Petrobras. Fizeram a lei das estatais, exatamente, a partir daqui não entra mais político na estatal ou nessas empresas estatais. Só pode entrar agora quem for técnico, tem que ter uma bagagem técnica e, principalmente, não pode ser ligado diretamente a nenhum político. E a primeira coisa que o Lula fez quando entrou, olha só, queria acabar com isso. E, de novo, o que me assusta nessa história, que o Lula ia querer roubar, ia querer fazer corrupção de novo, ia querer colocar os coleguinhas dele tudo aí na política nas estatais, a gente já sabia. O problema que eu vi foi justamente o Congresso ter votado essa lei e votado tão rápido, né? E, felizmente, o Pacheco, que eu não esperava, tá? Sinceramente. Porque a gente sabe que, na Câmara, o Lula tem até alguma oposição hoje, né? Não é muita oposição, mas tem alguma oposição. No Senado, não. No Senado ele tem muito mais abertura lá, né? Mas, no final das contas, isso gerou tanta repercussão. E repercussão, eu digo de gente importante, né? A gente aqui, eu, você, o resto da galera pode ficar gritando que não faz diferença nenhuma. Agora, gente importante, o pessoal do mercado financeiro, o pessoal lá no topo, viu que vai dar merda isso daí. Isso vai dar problema, essa lei das estatais. Então, o Pacheco segurou a lei das estatais e vai ficar a votação para 2023. Boa notícia, né? Vamos entender um pouquinho aqui, porque, na verdade, essa lei que eles aprovaram é ainda pior do que a gente estava imaginando, né? Vocês lembram? A lei, ela já estava sendo, era uma lei que já vinha sendo discutida na Câmara. Ela visava aumentar a possibilidade de privacidade por empresas estatais de 0,5% do orçamento bruto para 2% do orçamento bruto. Então, era uma lei que já vinha... Isso também foi uma das coisas da lei das estatais, porque, lembra, essa jogada é conhecida, né? O governo bota dinheiro na estatal para gastar com publicidade, para agradar a imprensa e a imprensa falar bem do governo. É o joguete de sempre, né? Rede Globo elogia o presidente. Por que Rede Globo batia tanto no Bolsonaro? Porque Bolsonaro cortou esse troço e a lei das estatais não tinha como sair pelas estatais. As estatais só podiam gastar 0,5% do orçamento delas em publicidade. E, dessa forma, deixou as empresas de comunicação descontentes com essa coisa, né? Então, a ideia seria aumentar para 2%. Então, ou seja, já era ruim, né? Olha só, o que está falando o Cláudio Dantas aqui. O Lula pode ter mais um orçamento secreto só para propaganda. Ou seja, isso daqui era daquela lei antes de incluírem a alteração do mercadante. Quer ver? Olha só. Aqui, ó. Essa aqui é a lei 2896 de 2022, né? O projeto de lei 2896 de 2022 é a chamada lei mercadante, ou emenda mercadante que permite o mercadante assumir o BNDES. Está sendo feito para isso, né? Então, lembra que ela alterava aqui o artigo 17. Ela altera aqui, olha só, o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 17. Então, se a gente ver aqui, artigo 17, os membros do Conselho de Administração indicados para cargo de diretor, inclusive presidente, diretor-geral, diretor-presidente, etc., serão escolhidos entre os cidadãos e coisa e tal. Enfim, aí vem os critérios aqui, né? Parágrafo 2º. É vedada a indicação para Conselho de Administração e para a diretoria, o que inclui para a presidência, né? De representante de órgão... Aqui, inciso 2. De pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Ou seja, é exatamente isso. Eles tiraram isso daqui e colocaram... Olha só, seria assim, ó... De pessoa que atue como participante. Ou seja, não pode ter atuado 36 meses antes justamente para tirar político, para o político não poder pegar essa diretoria, né? Então, agora é uma pessoa que não seja participante naquele momento. E aí fala aqui que para não incidir na vedação prevista, basta comprovar que já se desligou da atividade incompatível com antecedência mínima de 30 dias. E eu atentei que isso daqui pode parecer que é uma restrição botar 30 dias, mas, na verdade, isso daqui define a forma como autoriza a entrada, entendeu? Porque hoje, o que que tem? Não tem nenhuma forma para você autorizar. Então, fica a cargo do próprio conselho da empresa decidir se a pessoa segue ou não, seguiu ou não a lei, né? E aqui, nesse caso, já estão definindo. Não, se apresentar um certificadozinho escrito lá pelo PT dizendo que ele se desligou há 30 dias, acabou. Não pode discutir mais nada. A lei já fala que isso já vale para garantir que a pessoa não tem ligação com o partido político, né? Então, essa é a parte que a gente reclamou, porque isso aqui ia permitir o mercadante entrar. E não só isso. Ia permitir entrar um monte de lixo nas estatais todas, porque agora você tirou exatamente a proteção que tinha da lei das estatais para não entrar político, né? E isso aqui só já era um absurdo completo. Até o Morão estava falando aqui que essa mudança fere de morte a entrada na OCDE. É lógico que isso fere. Isso aqui é um tapa na cara dos investidores. Além de ser um tapa na cara do brasileiro otário que votou no PT, é um tapa na cara dos investidores que acreditaram ah, não, o Brasil fez uma lei das estatais, agora não vai ter mais politicagem nas estatais. E aí entra o primeiro cara de esquerda que entra na presidência. Temer é meio de centro, né? Não sei se era de centro-esquerda. Enfim, o primeiro cara de esquerda que entra na presidência, não, vamos acabar com a lei das estatais. Vamos tirar as coisas lá, né? Pegou muito mal isso. Isso aí foi puxão de orelha que deram no Senado brasileiro, no Congresso brasileiro. Não foi puxão de orelha de alguém levinho, não. Foi de alguém alto, tá? Alguém que tem cacife, né? Enfim, isso já era muito ruim. Agora, uma outra coisa. O motivo original da lei, que eu nem me toquei quando eu falei o vídeo aqui, na primeira vez que eu falei, é isso daqui, ó. Artigo 93. As despesas com publicidade e patrocínio da empresa pública, de sociedade mista, economia mista, etc., não ultrapassarão em cada regime, em cada exercício, o limite de 2% da receita operacional bruta do exercício anterior. Ou seja, do que tudo que ela lucrou, tudo que entrou de dinheiro, não, não é lucrar, não. Tudo que entrou de dinheiro na empresa, 2% pode ir para a publicidade. É coisa pra caramba, tá? É muito dinheiro. É isso que fala o antagonista aqui, ó. Ela teria mais um orçamento secreto só para propaganda na estatal. E você sabe como é que isso é usado, né? Você sabe como é que era a linha do dinheiro do mensalão lá na era do PT, né? O que o PT fazia? O governo federal e estatais contratavam a empresa de comunicação e marketing do Marco Valério, davam dinheiro para essa empresa de comunicação e marketing. Comunicação e marketing é um negócio que é muito subjetivo, né? Você paga caro pra caramba, de repente o cara te dá um desenho ali, como é que você sabe, né? É uma coisa puramente intelectual. Não tem esforço material ali. Não tem como você avaliar realmente se aquilo vale a grana que você deu ou não. Aí o que o Marco Valério fazia? Fazia campanha. Não, tinha campanha toda bonitinha. Aparecia campanha e coisa e tal. Só que a campanha, na verdade, custava muito menos do que eles estavam botando de dinheiro. O resto do dinheiro o Marco Valério mandava para o PT. Via Caixa 2. Era totalmente Caixa 2. E aí esse dinheiro o PT pagava os deputados para apoiarem a base do Lula. Era assim que funcionava o Mensalão. E é exatamente esse o caminho para retomar o Mensalão. Por quê? Por que o Mensalão não pode hoje ou seria muito mais difícil hoje? Porque o governo tem que... Para investir em publicidade, ele tem um limite. Então ele não pode botar muito dinheiro lá, né? E aí daria pouca grana para fazer um Mensalão desse tipo. Pelo menos se o pessoal não for mais criativo, né? Então aqui, ó. É mais do que os 16 bilhões que o Lira poderia ter de orçamento secreto em 2022. Aumentaria para 20 bilhões a possibilidade de gasto com propaganda das estatais. Então a lei inicial já era muito ruim, já era uma coisa terrível, né? E com a emenda a Mercadante ficou pior ainda. Então não tem explicação de por que o pessoal votou nessa lei. Mesmo que teve muito deputado falando assim, não, eu votei na lei principal, mas eu votei contra o dispositivo que dava lá a coisa do Mercadante, coisa e tal. Mas não, mas a lei principal já era errada. A lei principal já era um lixo completo de permitir mais receita, né? Se você olhar aqui, ó, artigo 93 da lei das estatais, aqui, ó, artigo 93. As despesas com publicidade e patrocínio da empresa pública e da sociedade de economia mista não ultrapassarão em cada exercício o limite de 0,5 décimos por cento da receita operacional bruta do exercício anterior. Aí até fala aqui no parágrafo primeiro, ó, o disposto no caput poderá ser ampliado até o limite de 2% da receita bruta por proposta da diretoria da empresa pública ou da sociedade de economia mista, justificada com base em parâmetros do mercado e coisa e tal, e coisa e tal. Aí, isso aqui nunca acontecia, eles nunca aumentavam. Por quê? Porque não precisa. Pra que que estatal vai gastar dinheiro com propaganda? Você vai fazer propaganda de quê? Da Petrobras? Como? Você vai comprar gasolina de quem aqui no Brasil? Que outra empresa tem vendendo gasolina aqui no Brasil? Não tem, é estatal, é monopólio. É o Correio fazendo propaganda. Ah, usa os Correios. Pô, caramba, os Correios. Não tem alternativa. A gente sabe dos Correios. A estatal não precisa de propaganda. A verdade é essa. Mas a propaganda é usada exatamente como eu falei. O governo faz propaganda pra dar dinheiro pros meios de comunicação. E olha, quando eu falo isso, eu falo isso, entra no meu canal também, tá? Porque, vamos supor, se a Petrobras faz uma campanha de publicidade no YouTube, o meu canal vai receber uma merrequinha disso daí no final das contas, né? Porque vai aparecer propaganda e eu vou receber. Mas eu não quero receber, não. Eu acho que é errado isso. Não deveria ter esse tipo de coisa. A Petrobras não precisa fazer propaganda, ou se precisa, precisa muito pouco, né? justamente por ser estatal. Então, além disso, já tava esse aumento absurdo aqui e ainda botaram o negócio do mercadante. Felizmente, parece que o pessoal gritou e o Pacheco tirou isso, pelo menos por hora. Ainda tem a semana que vem, lembra? Ainda pode tudo acabar a semana que vem. Pode ser que votem a PEC da gastança do Lula na Câmara semana que vem. Pode ser que votem essa lei das estatais no Senado semana que vem. Pode ser que o Congresso abra as pernas pro Lula completamente semana que vem. Mas até aqui, o que a gente viu, eu tô achando positivo. O Congresso tá resistindo. É o que eu falei pra vocês. Que o Congresso vai aprovar as coisas que o Lula quer? Vai. Vai aprovar um monte de coisa. Mas pelo menos tá sendo difícil. Não tá passando fácil. Lá na Câmara também, a PEC tá parada. O Lira falou que não rola. E olha só, por que a PEC não tá passando lá na Câmara? Porque eles perceberam o seguinte. Você furar o teto, você fura quando você tem um orçamento positivo, quando tem superávit. É o que aconteceu no Brasil esse ano. O Lula tá de olho justamente por quê? Porque o governo Bolsonaro economizou, sobrou uma grana, vai ter grana ano que vem, por isso vale a pena estourar o teto. Só que o que eles estão vendo aqui é o seguinte. Toda essa gastança que o Lula tá propondo, já estourou, já acabou. Então não adianta mais o teto porque não tem dinheiro pra gastar. Não vai ter grana pra gastar no final das contas. O teto, então, virou uma situação assim. O teto seria um limite pra você poder poupar alguma coisa, guardar alguma coisa. Agora, se mesmo com o teto, ou tirando o teto, não vai sobrar nada, não vai ter dinheiro pra que você precisa gastar, então não tem nem o que discutir, né? E é isso que aconteceu. O que que o... Como é que tava a negociação? Por que a PEC tava andando na Câmara? Porque o Lula tava prometendo emendas para os deputados. Então o deputado, ah, você vota a favor da PEC, da gastança completa do Lula, e a gente vai botar pra você aqui no orçamento, sei lá, 200 milhões pra tu construir uma ponte lá no seu município e coisa e tal, e o cara, o deputado gosta disso, pronto, né? Agora, eles tão falando o seguinte aqui, estão vendendo terreno na Lua, disse um cacique partidário, não tem dinheiro. A equipe econômica tá avisando, não tem grana, não adianta abrir o teto se não tem dinheiro. As pessoas tão discutindo esse troço todo? Aí, a questão toda é a seguinte, e lembra, o Banco Central é independente, então o Lula não pode, em tese, imprimir dinheiro, ele só pode usar o que ele tem de receita e despesa lá normal do governo, né? E por isso que o Roberto Campos Neto tá prestado preocupado de cair fora do Banco Central. Por quê? Porque o Lula vai querer assaltar o Banco Central, vai querer dar um jeito, vai pressionar muito politicamente, é agora que a gente vai ver se a independência do Banco Central vai funcionar mesmo, né? Olha só, quanta coisa boa que Bolsonaro deixou pra gente. Muita coisa boa mesmo, muita coisa positiva. O Lula tá querendo roubar o país e não tá conseguindo, pelo menos, não de forma fácil, vamos ver. como é que a coisa caminha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.